Hora de Matéria Pura aqui no programa e hoje vamos falar de Mapu Mapu maravilhosa que vocês estão lançando eu estou aqui com a Sônia que fazia tempo que estava fazendo um bullying é que eu sou tímida mas sabe o que fala uma estudiosa no assunto e a Karen, mãe e filha e eu adoro gravar com vocês porque eu também gravo com a minha filha é muito bom a gente vê aquilo que a gente ama as nossas filhas também falando do mesmo assunto eu até sinto de a gente estar trabalhando embora nós trabalhamos na mesma empresa mas eu trabalho mais em Porto Alegre e ela mais em Carlos Barbosa eu adoraria trabalhar o dia inteiro e dá o orgulho da gente eu acho que nós duas juntas se nós conseguíssemos ficar na mesma cidade é mal balada mas ainda me falem de Mapu quem é que idealizou a Mapu? Karen ou Sônia? foi uma idealização da Sônia foi uma conversa que a gente já vinha tendo que a gente que essa juventude vem toda mais para a área mais natural para a área mais vegana daí a Sônia disse eu vou estudar cosméticos naturais e eu disse então e a Sônia quando resolve estudar aí só vem coisa boa por aí eu sou meio atravada no seguinte sentido que eu gosto de lançar o produto bom então há dois anos eu já estou para lançar o Mapu mas não ficou bom ainda acho que tem que aperfeiçoar posso mudar ainda toda a linha conforme for se eu achar necessidade a necessidade de mudar pelo amor de Deus que não mexe na fórmula do shampoo e do condicionador porque eles estão maravilhosos mas hoje eu vim falar sobre óleos essenciais então as pessoas até alguns não sabem bem dizer o que é os óleos essenciais porque existem os óleos fixos que são aqueles óleos que são gordurosos que a gente quando passa na pele tem a sensação de gordura e óleo essencial é um óleo volátil apesar dele ser um óleo se a gente deixar na temperatura ambiente ele some ele se volatiliza e os benefícios do óleo essencial o whisky eu gostaria de fazer com os três produtos que a gente bolou para Mapu e que eles assim ó ficam fechadinhos não tem que pensar é então a gente bolou os óleos essenciais para a pessoa aplicar no corpo então aquilo nessa região da mão são só algumas gotinhas ele é rolou ai que bom ele é rolou então a gente aplica na mão a gente pode aplicar na sola dos pés a gente pode aplicar nas costas então eu vou explicar cada um tá então a gente bolou um energizante o que que significa isso a gente tá cansado acorda de manhã não tem ânimo para trabalhar ou chega na metade da tarde parece que já terminou o dia e ainda o dia continua né então é um blend de óleos essenciais que vai dar esse vigor para a pessoa para a pessoa enfrentar o dia né e a noite a noite nós temos um óleo este aqui ó que é o óleo anti-estresse tá ou é um blend também o que que é um blend um blend é uma mistura de óleos essenciais é uma combinação deles que vai complementando o outro para fazer o efeito no caso desse do estresse para aquela pessoa que já acorda ligada no 220 ela pode baixar o ritmo falando em causa própria se ela é excitada demais ele vai baixar esse nível de estresse da pessoa né mas pensa assim chega também ele foi bolado também mais para a noite no seguinte sentido da pessoa ela se gastou durante o dia ela desacelerar ela precisa dormir bem né então o que que faz aplica na sola do pé ele é um bolão faz uma massagenzinha na sola do pé aplica um pouco nos ombros e faz uma massagem nos ombros tu vai ver que distensiona porque geralmente quando a gente está tensionado o ombro está tensionado é verdade né então se aplica aqui ó vai ver e vai dormir tranquilo porque ele é a base de óleos essenciais para revigorar o sono outra região né Sônia que dá para aplicar é no peito porque o cheirinho daí porque o óleo essencial funciona por aroma então se aplicar no peito a gente consegue bolôs essenciais tá e temos também o afrodisíaco para a noite se tornar melhor ainda claro tá então porque como a pessoa aplica nela né ela vai estar estimulada e o cheirinho do óleo essencial vai estimular o parceiro imagina então se o companheiro e a pessoa passa então aí é tudo de bom né então é isso a gente bolou esses óleos essenciais totalmente naturais são totalmente naturais né eles têm contra indicações nem tudo que é natural não tem problema a gente tem aquela ideia de que é natural e natural não vai ter efeito então assim a gente não indica que passem nos primeiros meses da gravidez né também não pode ser usado por pessoas esse energizante não deve ser usado por hipertenso por exemplo né a pessoa já é hipertenso né então mas todas essas dicas a gente dá lá no lojo lá na matéria pura é que a matéria pura como são só farmacêuticos que nos atendem eles conseguem nos dar todas as informações do que que pode o que não pode não é e a gente sai super segura essa segurança que vocês nos dão é maravilhosa e a matéria pura quando cria um produto gente não tem pra ninguém porque tanto a Sônia quanto a Karen são duas estudiosas não é e apaixonadas pelo que fazem com certeza então elas você pode entrar em contato com a matéria pura pelo whatsapp ou direto na loja ali na Cristóvão Colombo quase esquina com a doutora Timóteo ou em Carlos Barbosa ou em Carlos Barbosa é a gente tá a carizinha e semana que vem nós vamos falar mais dessa linha Mapu que a matéria pura está lançando a matéria pura e aí o Obrigado.